Começa hoje o mutirão dos bancos que vai oferecer uma negociação de dívida aos clientes. E aí quem vai explicar pra gente como é que vai acontecer? A gente já tinha inclusive trazido uma prévia pra vocês aqui, mas, Pathy, por exemplo, cartão de crédito, que é o que o brasileiro vive pendurado e tem juros altíssimos, vai estar ali sendo negociado nessa dívida. Também, Manu. Quem não tem uma dívida ali no cartão de crédito, né? Todo mundo, muita gente, né? Espera por esse momento da negociação, que começou ontem esse mutirão, vai até o dia 31 de março, ou seja, tem um mês inteiro aí pra poder negociar esse tipo de dívida, além de outras. Essa é uma iniciativa da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. E eu tô aqui com o José Caetano Sobrinho, que é supervisor da ASBAN, Associação dos Bancos, e vai detalhar pra gente como que funciona esse mutirão. Bom dia pro senhor. Todo mundo que tem alguma dívida ali pode participar. como fazer. Explica pra gente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela. E bom dia a todos que estão nos vendo nesse momento. Esse mutirão de negociação e orientação financeira, que começou ontem, ele é objetivado na forma de poder dar mais um alívio financeiro ao bolso do consumidor, que tem dívida em atraso. As dívidas poderão ser negociadas com prazos maiores, com descontos maiores, todos especiais ao consumidor nesse momento. E cada instituição financeira, cada banco, terá a sua regra de poder fazer esses descontos, de poder dar esse esticamento no prazo também. Quais os canais de negociação? Tem que ser presencialmente, pode ser por telefone, pela internet? Como fazer? Sim, Patrícia. Foi disponibilizado para o consumidor a plataforma consumidor.gov.br, para ele fazer as tratativas. E foi também dada a orientação para que o consumidor, o cliente, vá até a sua agência bancária e converse com a equipe da agência bancária, com o gerente da agência, para poder planilhar a melhor forma que ele ofereça para poder pagar essa dívida. E também o consumidor pode dirigir ao PROCON da sua cidade e também fazer essa solicitação através do PROCON. Toda dívida, ela é negociada ou existe alguma exceção? Patrícia, as dívidas negociadas são saldo devedor de cheque especial, cartão de crédito, crédito consignado, outros créditos e empréstimos que não tenham sido dadas garantias, bens em garantias. Então, essas dívidas que têm garantia, tipo financiamento de imóvel, financiamento de veículo, elas não entram na negociação, mas não impede que o consumidor vá até a sua agência também e faça um diagnóstico com o gerente da agência, uma forma melhor até para poder dar uma afrouxada na questão do pagamento da dívida. Nem perto do pessoal tentar ali uma negociação melhor. Exatamente. Agora, o senhor me trouxe um balanço mais cedo aqui de números positivos desde 2020 dessa negociação, lembra para a gente? Olha, desde 2020, março de 2020 e durante o período da pandemia até novembro de 2022, foram negociados 24 milhões e 300 mil contratos, que dá um total, olha só esse número, dá um total de 1 trilhão 300 bilhões de reais negociados. Quer dizer, então, que dê uma aliviada para muita gente poder organizar novamente a sua vida financeira, né, Patrícia? Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, só lembrando, então, esse mitilhão começou ontem, vai até o dia 31 de março, os bancos estão abertos para receber aí o consumidor para fazer essa negociação. É uma boa oportunidade para o consumidor e também para o banco, né, que está com essa dívida às vezes se arrastando ali há muito tempo. Então, é bom para os dois lados, Manu. É, não adianta, para o banco acaba sendo prejuízo o dinheiro que não entra do pagamento da dívida. Agora, para o cliente, sem dúvida alguma, né, a gente sabe que ficar com essa dívida ali, o juros só aumentando, fica cada vez pior. Então, tá aí a oportunidade, você que por acaso está com qualquer tipo de dívida no banco, pode buscar a instituição para tentar fazer essa negociação. Então, tá aí a oportunidade, você que vai fazer essa negociação.